Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de São Rosé, na Califórnia e vamos para mais uma Daddy Joke. E na nossa piadinha de hoje, ele faz a seguinte pergunta What does a zombie vegetarian eat? O que um zumbi vegetariano come? Aí ele fala Grains. É uma piada porque o zumbi, na verdade, comeria brains, que são cérebros, mas como ele é um zumbi vegetariano, ele come brains. Grains seriam grãos. Então essa piadinha com brains e grains que faz a piada ser engraçada, beleza? Eu vou deixar a transição da piada aqui na descrição do vídeo embaixo e se você está gostando dos vídeos, está gostando do canal, me deixe seu like, me deixe seu comentário eu vou ficar bem feliz. Valeu? Tudo de bom para vocês.